Galera, esse vídeo deu um trabalho para ser feito, então espero o reconhecimento de vocês. Vamos tentar chegar a mil likes, eu conto aí com a ajuda de vocês na divulgação. Beleza? Então espero realmente que gostem e curtam o vídeo. E aí, quer jogar o jogo da Copa do Mundo? Então compre no FIFA Mania Shopping, com frete grátis para todo o Brasil, por tempo limitado. Corra lá, o link está aqui na descrição e confira o jogo da Copa do Mundo totalmente em português, com estádios brasileiros e todo aquele clima da Copa do Mundo no Brasil. Clique lá, confira e se divirta. Você conhece o Neymar? Sim, aquele garoto que jogou pelo Santos, que fez história, que conseguiu carregar uma Libertadores nas costas. Fez milagres pelo time da Baixada Santista. O mesmo garoto que fez com que a molecada cortasse seus cabelos iguais ao dele. É, você conhece o Neymar. A promessa que vai trazer o Caneco novamente para o Brasil. A promessa de um ex-campeão. Será que ele vai dar conta disso? Aquele mesmo garoto, que foi cobiçado por Chelsea, Manchester, Real Madrid, Bar de Munique. Aqueles que os maiores times do mundo queriam. E ele foi para a Espanha. Mas não por muito tempo. Pois ele está prestes a retornar ao Brasil. Ele vai vir para o meu time. Opa, e aí, molecada? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no nosso Pink Sleep Soul. Mas, ô, ô, wager, né? Tanto faz, não me interessa. Mas o que interessa é que esse vídeo é patrocinado por fifacoiscomprar.com. Isso mesmo. E uma parada bacana é que eles estão com promoção. 5% de desconto se você usar esse código aqui embaixo, ó, meu amigo. Use esse código que você consegue promoção em quase para PC, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 e iOS. Que ela lá compra. É 100% confiável. Mas a gente vai jogar esse jogo valendo ele. O Neizinho Maravilha, cara. Vamos valer o Neizinho. Ah, eu tenho que ganhar o Neymar, cara. Eu tenho que ganhar ele. Ele está custando 200k. Não é um jogador informe e tal, mas é um jogador caro. Então, temos que ganhar o Neymar, né? Bora lá para o jogo. Eu ainda não sei que time eu vou estar usando. Mas bora lá. Bora lá, então, porque eu vou estar jogando aí com o meu time inglês. Isso mesmo. Eu dei uma mudança aqui. Vou jogar com o Willian, sim. Dane-se você. Se você falar que está na posição errada, eu não ligo. Eu não ligo. Vou jogar assim mesmo. E eu vou colocar esse informe que eu ganhei no episódio passado. O link vai aqui embaixo. Se você quiser jogar. O cara já me chamou. Bora lá. Olha o time dele, cara. Neymar, Benzema. Cara, está um time massa, velho. Tem até o Cacilas no gol. O Cacilas é carinho. Mas bora lá, porque a gente está apostando o Neyzinho Maravilha. Isso mesmo. Casola. Casola. Sozinho. Casola. Casola. Não. Casola. Mas olha lá. Eu puxando. Olha o chute. Olha o chute. Pega o goleiro. O jogo está complicado demais. O jogo está tenso. Vai. Vai. Vai, BTQ. Brilha, garoto. Só pega ele. Não. Ah, isso eu odeio não, cara. Vai, vai. Vim a porcaria do... Ô, Piquet, velho. Ô, Piquet. Só olha. Só olha. Só olha. Só olha. Só olha essa mentira. Estou falando, cara. Vai. 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 Ah, não. Não me do gol, não. Ah. Bela. Bela roubada. Vai. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah. Tá louca. Meu Deus. Que droma, velho. Pera, 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 pera. Só pera. Para, para. Para, para. Meu Deus, cara. Meu Deus. Meu Deus. Ah. O jogo é cada um. Acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo está difícil demais, cara. Olha, está muito igual. É certo que ele só conseguiu uma finalização certa, mas ele deu quatro chutes. E eu estou com 52 por dentro de pote de bola. Bora para o segundo tempo. Porque o primeiro tempo está dramático demais, cara. Vamos ver quem vai ganhar esse Neymar. Bora lá. Bela bola. Sai. Sai, Sérgio Ramos. E o que aconteceu? Ah, cara. Não vai dizer que o cara quitou. Me diz aí, aí. O que aconteceu? Bora lá de novo, molecada. Caiu o servidor da EA, cara. Até me deu uma desanimada, né, cara. O cara falou que vai fazer um gol contra, mas ele quer jogar o jogo inteiro de vez em 45 minutos. Eu falei, ah, beleza então, né, cara. Só espero que não haja injustiça neste jogo, né. Está lá, molecada. 1x0. Deixou fazer o gol. Pelo menos foi justo, né. Agora, vamos para o jogo de verdade. Bora lá. Só vai. Só vai, Santi. Dominou. Botou na frente. O goleiro salvou. Eu não sei como, cara. Como que ele pegou isso? Cassiola, você é muito mentiroso, cara. Mais. 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 Bum. 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 Está lá. 1x0 ou 2x0. É 2x0 para nós, cara. Bora para o jogo. Vamos lá. Bela bola. Bela bola. Puxou. Foi para o meio. E olha esse pique. Foi o pique. Mano, que carrinho foi esse, velho. Puxou o Willian. Olha o Willian. Fazendo a finta. Fazendo a finta. Puxou de novo. Puxou de novo. Vai. Vai. Socorre. 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 Ah. Para comemorar, cara. Para comemorar, vou usar o bonezinho, cara. Vou usar, cara. Olha isso. Mano. 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 Só para, velho. Foi igual. Bora lá. 3x0. Está melhor que no outro jogo. Bora. Eita, cara. Vamos lá. Nossa. Que bobeira, velho. Saiu totalmente errado. 3x1. É, rapaziada. Tem que segurar esse jogo, hein. Tem mais um tempo pela frente. 7x1. 50x50, cara. O jogo está bem pegado. Vocês podem ver. Bora para o segundo tempo, então. 3x1. Só segurar o resultado que está de bom tamanho. Bora lá. Só tira. E que não? Olha, esse Piquet é muito mentiroso, cara. Esse Piquet é muito mentiroso. Ele sobe mais que... Ele é o zagueiro que mais sobe, velho, nesse FIFA. Não é possível. Valência. 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 Dá trave. Ô, rebote. Não. Não. Ah, não. Escanteio não. Escanteio não, velho. Não. Não, cara. Não. Ô, Piquet. Ô, Piquet. Ô, Piquet. Não tem como. É muita mentira, velho. Não tem. É muita mentira, velho. Vai. Vai, William. Por que você parou, Felaine? Ai, seu burro. Por que você tentou a cabeçada? Por que não vai no P? Nossa, velho. Olha esse jogo, velho. Ah, olha esse jogo, velho. Os 88, velho. Ah, meu pai. Eu não acredito. Por isso que eu parei de jogar essa merda, velho. Eu não vou mais jogar o que eu mentira. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Só para, velho. Vai chutar no meio também. Nossa, velho. Nossa, velho. Não sei se é alguma coisa contra mim que a EA tem, velho. Não é possível, velho. Olha esse jogo. Handicap não existe, cara. Mas o que existe é uma macumba nesse jogo. Eu não duvido, velho. Olha isso. Eu joguei muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo, meu time... Nada deva certo. Eu quase acertava. A bola não ia. Bela bola. Finalmente uma bela bola. Mas olha lá, cara. Os caras ganham tudo, velho. O zaga dele é muito forte. Nice, tchau. Esse pique é muito mentira. Não aceito. Não aceito. Esse jogo foi muito mentiroso, cara. Muito mentiroso. Dobro ou nada. 200k. Ou nada, cara. E aí, aceita? O desafio tá lançado, cara. Eu não ia perder esse jogo. Eu fui... Eu dei uma de cara, gente boa, porque era pra ter um tempo só. Um tempo. É isso que dá pra você ser bom, cara. Ser uma pessoa boa. Você tem que ser firme da... Então é isso, policial. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa aí o seu like. Vamos tentar chegar a mil pra lançar já essa semana. Será que o cara vai topar? Eu acho que ele vai topar, hein? O dobro ou nada, cara. Então deixa o seu like se você gostar dessa série. Se você quiser ver mais como esse, se inscreve no canal. Se você quiser postar jogador comigo, deixa aqui no Twitter, ó. Me siga lá. Me mande lá. Se você quer jogar comigo, beleza? Um grande abraço. O senhor diz, vem breve, falou até mais. Bora lá. Primeiro pack da noite abrindo aqui. Vamos ver que a gente irá... Vai, 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 vai. Me dá um jogador bom, EA. Me dá um jogador bom. Me dá um jogador bom. Ok. Bora, EA. Bora, EA. Um... Eu só tô pedindo um. É um só. É um só. Falcão na capa, moleque. Falcão na capa. Eu tô sentindo.